Música Estamos em pleno inverno. Dias e noites frias castigam os moradores do sul do país, principalmente aqueles que não têm o que vestir. Em Parobé, um grupo de mulheres está produzindo roupas e cobertores para o público rural através de tecidos que seriam descartados por uma empresa. Uma iniciativa que está aquecendo o corpo e o coração de quem precisa. Gestos bem simples podem aquecer o corpo e o coração de quem mais precisa nos dias de frio mais intenso. Em Parobé, um grupo de mulheres voluntárias juntou a boa vontade e a habilidade que cada uma tem para tecer solidariedade e ajudar quem vive no meio rural. Uma equipe separa por cores, junta todas as peças daquela cor e aí nós vamos juntando as peças. São esses defeitos assim que tem. Então tem um grupo de voluntárias que vão costurando esses defeitos e as outras vão montando. E é no final, se essa peça não pode ser totalmente utilizada, nós fizemos as peças para as crianças, as peças infantis. Então as meninas da Emater que costuram, nós fizemos a entrega, nós vamos na propriedade, nós entregamos pessoalmente, já fizemos uma visita naquelas propriedades muito longe que muitas pessoas não chegam até lá. Nós vamos até lá. E nem a chuva espantou a mulherada de chegar na comunidade de Santa Cristina do Pinhal, onde vive a família da agricultora Dalvânia de Souza Soares. O que a senhora achou desse trabalho das moças que vieram hoje aqui te visitar? Olha, a Emater é parceira em tudo, né? A gente chega lá, a Helene principalmente e a Veridiana estão sempre nos apoiando em tudo, né? A gente faz, a gente precisa dela, elas estão sempre, né? E agora mais trabalho voluntário que a Helene tem, né? Porque tem muita gente que precisa mesmo, né? De estar, receber um apoio, é um gesto muito importante isso aí que ela faz. A mala carrega não só roupas, mas a alegria das mulheres que ficam felizes em poder ajudar. Uma porque a gente se sente bem e outra porque a gente pode doar para outra pessoa aquele carinho que a gente fez com todo carinho, aquilo ali, sabe? Poder dar uma roupa, uma peça de roupa para uma pessoa que muitas vezes não tem, né? Então assim, ó, me sinto muito bem, me sinto maravilhosa. Dalvani tem sete filhas e um filho que vivem na propriedade com ela, além dos genros e netos. E as roupas vieram em boa hora, pois são muitas crianças e ainda uma filha que tem necessidades especiais e é cuidada com muito amor por todos. Assim como a família de Dalvani, outras setenta famílias do meio rural são beneficiadas com as roupas tecidas pelo grupo de mulheres que se formou em 2016 e foi puxado pela Emater. Começamos a tricotar, a fazer peças do inverno, toucas, mantas e fomos distribuir nessas famílias rurais. Em 2017, nos surgiu uma parceria, uma parceria de uma malharia, Boniterri, em Novo Hamburgo, que eles trabalham, fazem peças de inverno, mas quando acontece alguma falha na malha, eles é descartado da linha de produção. Então esses retalhos vêm para nós. Então nós vamos lá buscar nessa malharia em Novo Hamburgo e trouxemos aqui em Parobé e costuramos. Nós estamos confeccionando em torno de 500 peças. Uma vez por semana, elas se reúnem no CAPES e ficam o dia inteiro organizando os tecidos, consertando, planejando, montando as peças e costurando nas máquinas emprestadas pela assistência social do município. Esse aqui é um espaço que é um espaço da comunidade, a gente montou para a comunidade usar, para poder oferecer curso à comunidade, mas também para esse grupo de voluntários, para essas mulheres se unirem, conversarem e também estar ajudando o próximo. As peças de vestuário adulto, infantil e cobertores são confeccionadas com muita alegria e doadas para quem mora no meio rural. Todo mundo tem um lado solidário, né? E com o inverno tão rigoroso como é o nosso inverno, eu me sinto assim, eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, ajudando outras crianças e outras pessoas a não passarem tanto frio. A receita de hoje vem da maior região produtora de canola no estado. Uma opção saborosa, nutritiva, que aproveita também frutas da época e hortaliças muito comuns em propriedades no noroeste gaúcho. Confira. Nesta safra, a canola ocupa em torno de 11.800 hectares na fronteira noroeste e nas missões, tornando esta região a maior produtora do grão no estado. O principal destino desta produção é a transformação em óleo de cozinha. Hoje nós vamos conferir uma dica com a tecnóloga em alimentos da Unidade de Cooperativismo da Emater, Eliane Schmidt, sobre o aproveitamento deste óleo. Hoje, então, nós vamos fazer uma salada colorida, regada com óleo de canola. Para isso, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma colher de sopa de vinagre, duas colheres de sopa de suco de laranja, uma colher de chá de sal, uma colher de café de raspas de laranja, uma colher de café de orégano, uma colher de sopa de salsinha picada, meia xícara de óleo de canola, gomos de laranja, uma alface americana rasgada, com folhas rasgadas, um maço de rúcula, um maço de agrião e 12 tomates cereja cortados ao meio. Para montar nossa salada, nós vamos começar com as folhas de alface, vamos colocar numa travessa retangular, colocando elas sobre o fundo desta travessa, até fechar bem, até completar o fundo dela. A gente coloca, então, todas as folhas rasgadas, assim, desta maneira. Agora, nós vamos adicionar, então, a nossa rúcula, também sobre, então, as folhas de alface. Depois, desta fase, nós vamos colocar, então, o agrião. E agora, nós vamos colocar os gomos de laranja por cima da camada de agrião. Vocês podem perceber, né, que a salada começa a ter um colorido. agora, nós vamos colocar os tomates picados, os tomates cereja. Dispondo, também, por cima da camada de agrião. Tomate, também, dá um colorido tão bonito para a salada. Além, claro, de ser gostoso e ter, também, muitas propriedades nutricionais interessantes. Agora, nós vamos preparar o molho com óleo de canola que nós vamos adicionarmos por cima da salada. Para isso, nós vamos colocar, então, o vinagre, o suco de laranja, as raspas de casca de laranja, o nosso orégano, a salsinha e o sal. Vamos misturar ligeiramente. E agora, nós vamos adicionar o óleo de canola em fio. Enfio nesta mistura aqui. O óleo de canola, ele é rico em ácido linoleico e linolênico. O ácido linolênico, ele tem propriedade de diminuir o colesterol LDL, que é o colesterol ruim para o nosso sangue. e ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom para o nosso sangue, para a saúde do nosso coração. Ou seja, então, o óleo de canola, ele tem a propriedade de conferir a saúde para o nosso sistema cardiovascular. Então, agora, nós colocamos esta emulsão por cima da nossa salada colorida. Vamos colocar por toda ela. E então, agora está pronta a nossa salada colorida com molho de óleo de canola. Bom apetite! Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no youtube.com barra emater.rs E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS. O CEP é 90 150 traço 053 E o e-mail é rgrural arroba emater.che.br Encerramos por aqui o Rio Grande Rural dessa semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!